A savana é um dos biomas mais heterogêneos do planeta. Há presença de savanas na América do Sul, na África, Oceania e Ásia. É considerada o quarto maior bioma mundial em área, com cerca de 15 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem a cerca de 33% da superfície continental do planeta e 40% da faixa tropical. Abriga 20% da população mundial. As savanas têm vegetação rasteira, como gramíneas e arbustos, e árvores que se concentram próximas às áreas úmidas, ou seja, as árvores que se adensam ao longo dos cursos d'água. Nos ambientes das savanas, as temperaturas são altas o ano todo. Há temporadas de seca e de chuva. No clima tropical, as estações das chuvas umedecem os solos das savanas no verão, e diversas margens dos rios são inundadas. Já no período de seca no inverno, os rios perenes retornam ao seu leito normal, e alguns rios e lagos intermitentes secam durante a estiagem. As savanas possuem fitofisionomia florestadas, formações savânicas e formações campestres. Na formação florestada, as savanas são encontradas próximas aos leitos dos rios. Nós estamos agora descendo próximo ao leito do rio. Aí, a concentração da vegetação aumenta. E também o porte. Olha só o tamanho dessas árvores. Isso porque estamos chegando perto ao leito do rio. Nessas regiões, o caule das árvores são mais retilíneos, com espécies vegetais de grande porte. Suas raízes são mais superficiais, uma vez que a umidade é mais abundante neste espaço. Na formação savânica, os arbustos crescem em grupos isolados, espaçadas em áreas abertas, com elevada concentração de espécies herbáceas. Os solos são ácidos, lixo e viados e de cor vermelha. Os troncos dos arbustos são bastante retorcidos. Isso se deve ao esforço que as espécies arbustivas fazem para alcançar a água subterrânea, através de suas raízes. Observe essa espécie aqui. Ela possui cascas grossas, o tronco é bastante retorcido e o sistema radicular, as raízes, são muito profundas. Se eu quisesse retirar essa árvore e com toda a sua raiz, eu teria que praticamente retirar três vezes mais a estrutura externa que nós estamos vendo aqui, seria de raiz. A raiz do cerrado se desenvolve dessa forma, pois o cerrado é típico do ambiente tropical e há um grande período de estiagem, no inverno. Assim, as raízes das árvores vão alcançar o nível freático e serão supridas na umidade. Já a estrutura externa, ela vai se contorcendo, uma vez que o solo também não é muito bom. O solo é bastante ácido, bem vermelho, com grande concentração de ferro e de alumínio. Olha só, gente, as cascas dessa árvore são bastante grossas. Olha aqui. Essas cascas no tronco servem como uma proteção em caso de queimadas. Essas queimadas acabam queimando somente a estrutura externa, do caule, não atingem a seiva que nutre, de fato, as espécies do cerrado. Isso faz com que, na primavera, ela venha a se regenerar novamente. Além disso, alguns arbustos são classificados como decíduos ou caducos, pois perdem totalmente ou parcialmente suas folhagens no inverno. Entretanto, há espécies que, mesmo durante o período seco, se mantêm perene folhas. Mesmo com a escassez de umidade, ela não perde as folhagens. Já na formação campestre, há o predomínio de espécies herbáceas e rara ocorrência de arbustos. Estão localizados próximos aos pontos mais elevados dos relevos tropicais savânicos. As savanas são o habitat de muitos animais. A grama e a folhagem das árvores baixas fornecem alimento e abrigo para os animais herbívoros, que comem vegetais. Estes, por sua vez, atraem muitos animais carnívoros, comedores de carne. A vida animal varia dependendo de onde a savana está localizada. O tamanduá-bandeira, a ariranha, o lobo-guará e a capivara são alguns animais que vivem nas savanas da América do Sul. Na África, a fauna inclui grandes mamíferos, como leões, zebras, girafas e elefantes e outras espécies. Muitas aves habitam áreas entre árvores perto de riachos e rios. Preservar as savanas O Cerrado Brasileiro representa proteger a fauna, a flora, além de contribuir para o equilíbrio climatológico. Até a nossa próxima aula! Te aguardo! Te aguardo! Te aguardo! Te aguardo! Te aguardo!